Boa tarde a todos, queria agradecer, queria saudar em primeiro lugar a eleição desta iniciativa, cumprimentar as pessoas da mesa, agradecer ao EPICO o convite, estou aqui a fazer o papel da prata da casa, mas é uma iniciativa importante no contexto do Diga 33 e da atividade do teatro, que eu também queria aqui parabenizar, na pessoa do Henrique, da Ana e do Fernando e enfim, preparei um texto para ver se não demora muito tempo, eu tinha imposto um desafio de 20 minutos, acho que não vou conseguir cumprir-o totalmente, mas enfim, vamos fazer o melhor possível. O título oscila entre a mão que escreve e o olhar que lê e entre o poema e a vida, são as duas, são as duas hipóteses e o PowerPoint reflete essa hesitação, foi uma hesitação da última hora, mas começando, começarei por dizer que o Armando Silva Carvalho trata-se de um autor incontornável na nossa poesia, no último texto do século XX, mas continua a ser mal conhecido e a ter reduzida a tensão crítica, tanto quanto pude apurar, não há estudos aprofundados sobre a sua obra, o que existe para além de artigos em jornais que de modo algum desvalorizo, por contrário, é constituído por recensões a alguns dos livros, há duas pelo menos escritas pela Ana Marques Gastão e uma dezena, se tanto, de textos com algum desenvolvimento, entre os quais eu destaco o prefácio de José Manuel Vasconcelos, que está aqui connosco, com a edição da sua poesia reunida em 2007, assim como textos de Pedro Serra, de Joana Matos Frias, Gastão Cruz e Luís Miguel Nava, sendo que os destes dois últimos remontam aos anos 60, 70 e aos anos 80, portanto, já são bastante antigos. O presente colóquio e a prevista publicação das comunicações são, por isto, de toda a pertinência. Armando Silva Carvalho estreou-se em livro em 1965, com lírica consumível, podem ver a capa, atrás de mim, e em 2015, 50 anos depois, exatos, publicaria o seu torredor volume de poemas, A Sombra do Mar, já se aludiu a esses dois livros. Datado de 1995, Canis Dei, situa-se aproximadamente a meio desse percurso. É o livro que eu mais aprecio, não tenho problemas nenhum sem dizê-lo, e nele me deterei, tentando abrir pistas de leitura no contexto das características e evolução da poesia do Armando Silva Carvalho, que nasceu em 1938, aqui no Olho Marinho, perto de Caldas, faleceu em 2017 aqui em Caldas, não sei se no hospital, se no Monte Pio, mas de qualquer forma pertíssimo do local onde estamos agora, e que as marcas da ambiência rural da sua infância, como já foi destacado, estão presentes na sua poesia, no quadro de uma oposição estruturante com alguns caminhantes entre a cidade e o campo. E no Canis Dei nós deparamos com elas, nestes versos, a luz dos meus avós ilumina-me a fala, dançavam com o álcool pelas valetas e a aldeia conhecia os seus passos de monstros, fechava-se na cama. O Henrique falou no poema Mário de Peniche e eu transcrevi alguns versos que poderão ler também no ECA. Gostaria também de vos contar que tive a oportunidade de conhecer Armando Silva Carvalho em Caldas da Rainha, em 2002, isto é uma pequena surpresa, quando há apresentação no Museu do Ciclismo, creio, de um pequeno livro coletivo de contos, publicado pelo Ateliê Arte e Expressão, de uma Associação Juvenil, por ocasião de uma das férias do livro que costumava promover. A capa e o índice do livro estão projetados no ecrã e o livrinho está aqui nas minhas mãos. Também tive a oportunidade e um privilégio de participar, mas o livrinho abre com um texto de Armando Silva Carvalho, o talheiro do presidente Lincoln. Há, portanto, uma edição de obra sua ligada à nossa cidade, de facto, parece ser importante recordar e se alientar. Eu creio que nesse evento fiquei sentado mesmo ao lado do Armando Silva Carvalho. Eu já conhecia a sua poesia, tinha alguns livros. comprar a obra completa, a primeira edição de obra completa de 98, da editora Afrontamento, que é péssima, está cheia de gralhas. Uma coisa absolutamente incompreensível. E como é meu hábito, sempre tenho oportunidades destas. Gravei, enfim, gravei uma assinatura no livro. E aqui está a assinatura do Armando Silva Carvalho. Portanto, vocês também não perdem pela demora. Portanto, o Canistei ficou assim. Armando Silva Carvalho era cinco anos mais novo do que o Rui Bel, natural de uma aldeia do Conselho de Rio Maior, e era cinco anos mais velho do que o João Miguel Fernando Jorge, nascido no Bom Barral. Outros dois nomes maiores da nossa poesia contemporânea, com raízes nas proximidades de Caldas da Rainha. Dentre estes dois poetas, será com o Rui Bel que terá mais pontos de contacto e afinidades relacionais. Na verdade, na sempre artificial, mas útil divisão por décadas, que se foi impondo, quando nos referimos à poesia portuguesa do século passado, é na quadrícula dos anos 60, melhor dizendo, os poetas relatos dos anos 60, que ambos têm sido situados. Ao lado, nomeadamente, de Herbert Weller, Meli Castro, Ana Atoli, Manoel Alegre, Fernando Assis Pacheco, ou dos que participaram na publicação coletiva Poesia 61, entre os quais se destacam Gastão Cruz, Luís Anete Jorge, Ofiama, Assi, Pais Barandão, empenhados numa atitude de retoma de valores modernistas e valoristas, e defendendo o que, em síntese, pode ser designado, com António Carlos Cortes, radical ideia de poema, como expressão linguística extremada. Já se falou aqui que o Armando Silva Carvalho é um poeta do olhar, e atenta ao que o rodeia. A sua poesia gera-se em confronto com o mundo, inscrevendo-se numa linha realista, que se pode traçar a partir do necessário ver, cuja presença é evidente, por exemplo, num título como Sentimento de um Acidental, editada em 1981, e aquela é a capa da primeira edição, creio. Também está assinado. O seu horizonte crítico, todavia, não se inscrono escreve ao Portugal do Estado Novo, em que ainda começa a publicar, ou ao que seguiu a Revolução, que estão muito presentes na sua poesia, tem por verdadeiro alvo uma sociedade assente no lucro e nos mecanismos de produção, na lógica consumista, na desinformação, no espetáculo que torna o homem o noelo mais frágil de uma corrente que o aprisiona e desumanida. Uma das estratégias utilizadas é a da desconstrução dos discursos que sustentam a essa visão do mundo. Como Joana Matos Frias refere, Armando Silva Carvalho procura mimetizar e desconstruir a previsibilidade padronizada de um certo tipo de discurso ou de um determinado texto, processo que, na teoria contemporânea da intertextualidade, recebe naturalmente a designação de paródia. Luís Miguel Nava já havia tentado nos seus textos um intenso sabor de citação, por vezes apenas indireta ou alusiva. Algumas passagens do Canis Dei podem ilustrar esse apetite homenívoro pela apropriação e manipulação parodística de discursos provenientes de quadrantes muito diversos. Por exemplo, Tomai e Comei esta profissão de cursos de sentimentos, que nos remete para a celebração da Eucaristia, Nada me perde, tudo se transforma, Três Anos de Paixão Serviçantar, que remete para cá mais, ou Folhas Caídas, Traídas da Literatura, que remete para O Homem da Garre. A presença da ironia tem também sido assinalada. Manuel Frias Martins, por exemplo, considera que funciona como dispositivo de distanciamento e, por aí, documentário à realidade individual e coletiva. Estamos perante uma poesia crua e incómoda, uma poesia ácida e corrosiva, que dessacraliza o poético e o afasta de qualquer propósito de embelezamento, obvenção. E, neste sentido, estas palavras, ou a proposta, em Canis Dei também, de abandonar a metáfora e comunicar com alegria todo o mover dos fogos do inferno. A prosa, quer como género, que também cultivou, quer como atitude, por assim dizer, contamina a sua poesia, empenhada em expor os maus do mundo, a peste, a que reiteradamente alude em Canis Dei, propósito com uma dimensão ética e política acrescida por vivermos num país de prosa até aos dentes, que o Henrique citou há pouco, e a passagem mais completa é que está atrás de mim. Mordades, angulosos, rangentes, os versos de Armando Silva Carvalho tecem-se de acordo com regras muito próprias da tração vocabular, assumindo a paronomásia, um lugar central, a parte das aliterações, das rimas, de todo um conjunto de efeitos ao nível da sua vida. Jorge Fernandes da Silveira aluda a um princípio de prazer subjacente, como lemos em Canis Dei, à maldicção, que é própria da poesia. Encontramos neste livro outros exemplos, mais um dia a dia a luz final, ente e ausente entre os dentes gerado, e falo do corpo, falo que fala, mas a este voltaremos mais adiante. Sem prejuízo destes aspectos caracterizam o estilo e os propósitos da escrita de Armando Silva Carvalho, em Canis Dei têm sido identificados com clareza sinais do que, e volto a citar Joana Matos Frias, esta indica ser uma lenta passagem de um tom irónico e interventivo, muito presente nos primeiros livros, dependor mais referencializante, para um registro meditativo mais sério e abstracionista. José Manuel de Vasconcelos considera que em Canis Dei as palavras já não são arremessadas com a violência de outros livros, numa espécie de gestualismo poético. Há, se quisermos, uma menor exigurância a que responda talvez uma maior depuração expressiva. A presença de Deus, o tema da morte, confirmariam esse pendor meditativo, Valencio, indicadores a que juntaria a profunda reflexão em torno do próprio ato poético e da valia e proveito da escrita que Canis Dei também constitui. Os versos iniciais que podem ler no ecrã parecem ir nesse sentido. Dizê-lo, deixem-me entrar no poema, lâmpada de segunda natureza para olhar os mortos, os mortos bem amados que a terra devorou e o outono expel em chuvas ácidas. Deixem-me entrar no poema, os meus pulmões já sabem respirar a música de Deus no ar da peste. O poema e a escrita, a ligação à natureza, à terra, o outono, estação do fim, as chuvas ácidas, Deus, a música, a peste com a encarnação do mal, a parte da figura do cão e da omnipresença do corpo são os elementos-chave deste livro e cruzam-se, interligam-se, vão assumindo matizes diversos, papéis diferenciados, sentidos que se multiplicam e o tornam aberto, irredutível a uma única interpretação, a uma leitura final e definitiva. Canisteia é composto de 67 poemas, tendencialmente curtos, que na edição original, esta, jamais excedem uma página, admitem leitura autónoma, mas constituem uma unidade. Trata-se, na verdade, em um longo poema, como o subtítulo Poema em rima de outono parece indicado. As referências ao outono acentuam a tonalidade baça, a ambiência prepuscular do volume. Escreve o autor que são páginas processas de melancolia, refletem um misto de aceitação e de existência, dão conta de uma queda que também se identifica com alguma maturidade. Escreve, entrego estes frutos minerais tardios, envolvo numa sombra a mão que vos recebe, a isso chamo-a o mundo. Entrego mais e mais, amei falsificando, e ajeito o pescoço à lâmina dos dias, com os olhos bem abertos, abarco toda a queda. Eu sei, é o outono. Estamos, portanto, perante um tempo de balanços, do qual resulta uma oportunidade única e derradeira, e a vida é, como sabemos, a cada momento uma oportunidade única e derradeira de assumir a verdade e a autenticidade. A vida é urgente e incompatível com erros de cálculo, como a data de passo reconhece. Esta, a estação que não permite mais erros de cálculo. A figura do cão tem uma forte presença na poesia de Armando Silva Carvalho, desde o primeiro livro, podendo aqui destacar, sem prejuízo de outros, o extraordinário poema O Peso das Fronteiras, que eu não transcrevo porque já não há mais tempo para isso, mas que é um poema daqueles, enfim, que fica, que abre o volume homónimo, publicado em 1976. Joana Matos Frias propôs uma leitura que reconduz a significação do cão ao sentido mais originário e histórico do cinismo, na medida em que nos gestos de Armando se procede à denúncia contendente do mal e da hipocrisia. De acordo com José Manuel Vasconcelos, Canis Deia remeterá para o cão de Deus, o cão do Senhor, Dominicanes, Dominicã. O cão com o achote acesse na boca, imagem associada aos dominicanos, ordem consagrada à pregação, detentora da palavra, portanto, pode ser entrevista na seguinte passagem, logo no início do livro. Pela corda frágil das palavras, as mãos impacientes destes versos descem com o cuidado dominicano ao entrar na missa. O domingo da vida vai-o ao meu encontro e eu deito-me nas pedras obdiente ao fogo. Um cão, um cão de Deus e que não larga nunca as calças de Caeiro. A procura de Deus surge reforçada ao referir-se à lei, grafada com maiúscula e por extensão à palavra de Deus, não por acaso sempre em minúscula no livro. Aproximo-me da lei, procure o outro, refere a Hermann Silva Carvalho. A referência ao outro permanecerá enigmática. Eu sublinharia a dívida para Concaeiro, o possuano mestre cujo olhar não vai, como sabemos, para além da superfície da realidade e vive na imanísia. Mas que cão é que nós encontramos em Canisdeia? O cão fiel, mas desobediente, que se confunde com a figura do poeta, o cão que ladra e se baba sem cessar, o cão danado, também, o cão do vício, o cão do desejo, impossível de satisfazer, o cão da morte, o cão que é ainda imagem do mundo. É um cão perdido na árida imensidão da linguagem, quase submerso, divide-se entre o apelo vertical de Deus e a atração horizontal da terra. Agora, cheio de Deus, sou o seu cão mais térreo, o cão que se perdeu numa loucura oca, escreve a Dato Paz. Ao visitar o Museu do Prado no fim de semana passado, com estes poemas na camisa, associei-lhes o cão de Goia, apenas a cabeça de fora, que parece subir uma colina e se move entre os castanhos da terra e os amarelos mortices do céu, como podem ver, projetado. Deus, ainda mais do que o cão, parece-me uma palavra totalmente em aberto, um conceito indeterminado, como se diz no direito, mas levado para lá de qualquer limite. Deus, no fundo, constitui a potencialidade imaginante, o princípio que pode desencadear o discurso, gerar o texto autêntico. Armando Silva Carvalho refere-se à imprecisão de Deus e, no outro passo, escreve Deus, palavra mínima que dá para tanta coisa, há de chegar aqui ao lugar parado da imaginação, enquanto o espero, afasto-me do poema detido, desta prisão de vossos tridentes que saltitam entre as folhas caídas, traídas, da literatura. Outra das linhas de sentido, como acaba de se ver, é a escrita contra a escrita, a recusa do literário, do artificial, do exercício ostentatório da linguagem. Se quisermos, ao invés do ruído estéreo das palavras, os poemas devem acolher o silêncio vivo do corpo, a sua fulguração, o transe, aparições, versos diversos daquela aura poética, daquela água simétrica, sinistra, simbólica, das palavras de Armando Silva Carvalho. Logo de seguida, noutra formulação que apela para o corpo numa dimensão declaradamente sexual. E são páginas em páginas, em branco, num anel selvagem, o dedo universal, o Deus, a terra deflagrada sobre a pele do pênis. Deus também cão, portanto, Deus também corpo. Quanto ao corpo, são inúmeras as referências, sobretudo na dimensão da sexualidade, como podemos ver, o cão aumenta devagar a perto da vagina, por exemplo, um dia tão de sexo, o sol circunda o corpo e o meu desejo sobe, outro exemplo, quem encosta às paredes do cérebro este revólver a latir, a latejar desejos, ou então, aquele verso já citado atrás, falo do corpo, falo que fala. E, de facto, o corpo é uma questão central, é o objeto do poema, mas configura-se também como um instrumento que o ativa e o comanda. Então, Deus pode ser o corpo e a sua matéria e pode ser também o seu discurso enquanto corpo. Quanto à morte, é outra forma, afinal, de a presença do corpo se manifestar. A morte ao fechar o ciclo da vida permite que o corpo se reinscreva no fluir inesgotável e inominável do tempo. Neste sentido, Canis Dei pode ser um processo de aprendizagem da morte e da passagem que ela implica. Há dois tempos que se agregam nestes textos e impulsionam um movimento circular. O tempo do passado, evocações da infância, episódios fragmentários da vida, pequenos fios narrativos e o tempo posterior à morte, antecipado, como podemos ler em dois dos poemas mais intensos do livro para mim. No primeiro, não o cito todo, já sou aquele que fui, já escuto o som da peste, já posso ouvir o céu com os seus motores, já olho para mim no meio do trigo. O segundo, inclino na folha a imprecisão de Deus, quieto na idade, eu já ouvira o verbo feito de luz, tateio o nome incerto, fixo lamento para a eternidade. O poema fixa, imobiliza, detém, resta saber, se vence. A poesia joga-se sempre no espaço ínfimo e abissal que une a vida à escrita e as mantém irremediávelmente separadas. Falei há pouco do cão de Goia, mas no prado dei também com outro bicho pintado por um flamengo do século XVII, Polo de Vosque, creio que é assim que se pronuncia. Esta é uma tela cheia de luz e cor, vibrante num cenário naturalista. O animal traz um pedaço de carne preso nos dentes que larga para apanhar o seu reflexo que o duplica na água. Irá perder ambos, claro, o que tinha na boca e o que não existia jamais existirá. Mas o duplicado, porta aberta para o sentido, a crescente de compreensão, perdurará mesmo quando a carne se afundar. Armando Silva Carvalho fala-nos nesse ofício real, inacabado, que é a escrita e refere o seguinte. Julgamos que ouvimos a voz feliz de Deus sujeita a transfusões às cargas e descargas das ternas libações de uma mesa de outono. Assim, a natureza nos provoca, sabendo que a distância entre a mão que escreve e o olhar que lê é infinita. Vemos apenas imagens que são potencialmente tudo, tal como os seus versos que ficaram e reverberam ao lado da vida, que a revelam mas não a resolvem e não passam em rigor da luz precipitada que os anima. E é com este poema que termino, agradecendo a vossa atenção. Passo a ler. Sempre passei a vida entre o poema e a vida entre o amor e a fábula e sempre que colhia esses espaços de luz precipitada eu via a voz de Deus levantada entre mim e o nada que sorria. Muito obrigado. 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 Obrigado.